Música Companheiras, companheiros, autoridades presentes, senhoras e senhores, bom dia! Bom dia, gente! Bom dia! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene que celebra os 20 anos na luta por direitos, o MUDE. O MUDE tem sido uma inspiração para todos nós e um farol de esperança na busca incansável por justiça e igualdade. Nesta ocasião, será realizada também a entrega de moção de aplausos ao Movimento Humanos por Direitos. Quero, neste momento, convidar para compor a mesa de honra, ela que vai também presidir junto comigo esta sessão, com muita alegria. Quero convidar a que é também homenageada neste dia, para compor a mesa de honra, a companheira, artista, grande mulher, Dira Paz. Até que a Dira chega, vou dizer para vocês que nós combinamos e vamos fazer uma dobradinha aqui na presidência da mesa. Então, aguardo a chegada da Dira para continuar aqui a composição da mesa. Seja bem-vinda, querida. Bom dia a todos. Muito obrigada pelas palavras, deputada, para nós. Já de início, só dizer que é uma honra estarmos aqui comemorando nossos 20 anos de existência, ao lado de pessoas tão ilustres e inspiradoras, que caminham com a gente ao longo de todas essas décadas. E é uma renovação de laços com os direitos humanos o dia de hoje. Obrigada. Quero convidar para também fazer parte aqui da nossa mesa, Nilmário Miranda, chefe da assessoria do Ministério dos Direitos Humanos. Chefe da assessoria, Democracia e Memória da Verdade, MDHC, e enfrentou a ditadura cívico-militar, esse cidadão que foi um dos primeiros que incentivou o MUD a seguir na sua caminhada, e foi incansável ser o querido doutor Nilmário Miranda como um amigo do Brasil, na verdade. Convidar também, para fazer parte da nossa mesa de honra, Ricardo Rezende. Ricardo Rezende, como vocês sabem, é padre, docente, coordenador do grupo de pesquisa Trabalho Escravo Contemporâneo, na ENEP-DH, da UFRJ, nosso mentor, esse é o mentor. Aquele que foi, vamos dizer, a cola. A gente se grudou em torno do Ricardo, em torno do que ele trazia de informações, e de testemunhos locais do que era a situação do sul do Pará, na virada da década de 80 para 90, e Ricardo trouxe, apesar de todos os conflitos que ele viveu, onde a sua vida foi ameaçada, trouxe para o Rio de Janeiro, São Paulo, para essa região sudeste, uma consciência, mas com esse espírito de luta e de esperança de transformação da realidade do sul do Pará. E assim foi feito. Convidar também, para fazer parte da nossa mesa de honra, Sandra Faé. Sandra, diretora da Rede Social de Justiça e Direitos Humanos, que há 20 anos realiza um grande trabalho de denúncia das injustiças de direitos humanos no Brasil, e através do seu livro, que será lançado nesse evento. Sandra, nós nascemos juntos, juntas nesse caso, as duas mulheres, dentro desse movimento, dessas associações, organizações não governamentais, que dão os braços, que trocam informações, que se retroalimentam, e fazem com que a gente consiga ter objetividade nas causas que a gente participa, baseados em fatos trazidos, principalmente por essa parceria, que é esse estudo fundamental dos direitos humanos e sociais no Brasil, e que a Rede Social de Justiça, ela nos apoia, e nos dá esse combustível para a gente atravessar todo esse tempo de braços dados. 20 anos, não é, deputada? Não é pouco tempo, não. Tem umas camisetas aqui que têm 20 anos de existência. E, para completar aqui nossa mesa, quero convidar com muita alegria Guadalupe Louro Turus Couto. Procuradora do Trabalho, titulada Coordenadoria Nacional da Erradicação do Trabalho Escravo e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, o CONAET, do Ministério Público do Trabalho, MPT, na Procuradoria Regional do Rio de Janeiro. Ela é gerente nacional do projeto estratégico do MPT, capacitação da rede de atendimento às vítimas do trabalho escravo contemporâneo e do tráfico de pessoas. gerente do projeto Ação Integrada, resgatando a cidadania no Rio de Janeiro e devolvendo em parceria com a Caritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro. Muito obrigada, Guadalupe, pela sua presença. Muito obrigada. Muito bem, Dira. Seguindo a nossa sessão, quero solicitar a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional, ao qual podemos cantar também, junto com os nossos convidados, Beto Martins, Léo Viana e Flávio. E, desde já, agradeço a presença dos músicos por abrilhantarem esse evento, fazendo o nosso hino sendo mais brasileiro. E, desde já, agradeço a presença dos músicos. E, desde já, agradeço a presença dos músicos. Ouvirão do Ipiranga as margens plácidas De um povo heróico, brado, retumbante E o sol da liberdade em raios fúgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Se o penhor dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em teu seio, ó liberdade Desafia o nosso peito Desafia o nosso peito a própria morte Com a pátria amada, idolatra, nação de sal Brasil, um sonho intenso Brasil, um sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Se em teu formoso céu visor e limpe A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És vela, és forte, empalho do colosso E o teu futuro espelha essa grandeza Terra adorada Entre outras mil, és teu Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sonho, és tua mãe gentil Pátria amada, Brasil Deitado eternamente em bênção esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, florão da América Ilumina o sol Teus risonhos, línguas, campos, tem mais cor Nossos bosques, tem mais vida Nossas vidas em teu ser, nós amamos Ó pátria amada, idolatra, nação de sal Brasil de amor eterno, seja símbolo Meu amado, teus tempos estrelado E diga o verde louro desta flâmula Paz no futuro e glória no passado Mas segues a justiça, calma a porta Verás que o teu, o teu não foge a luz Nem tem-me quem te adora A própria morte, onda adorada Entre outras pilas do Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste som das mães Gentil, pátria amada Do Brasil Muito obrigada por essa linda interpretação Quero, antes de seguir aqui com a nossa Nominata das presenças, eu quero com muita Alegria, com muito carinho registrar aqui a presença Da nossa querida deputada Renata Souza E também do nosso querido Carlos Mink Está aqui, querido deputado Carlos Mink E quero convidar a Renata para você já fazer uma Saudação, mesmo que rápida, de uns dois minutinhos Mas já abri fazer essa saudação aqui Até que a Renata chega na nossa tribuna Quero registrar a presença aqui De algumas ilustres figuras que estão presentes A nossa querida Bete Mendes Que é membro também do Mude e Atriz O Dom José Luiz Ascona Seja bem-vindo Prazer A irmã Enriqueta Cavalcante Que é de Belém do Pará Nosso querido Teólogo e sociólogo Leonardo Boff Também fará uma fala Também nossa querida Márcia Seja muito bem-vinda A nossa querida cineasta Tetê de Moraes Nossa querida Virgínia Barriel Que é coordenadora do Sindicato dos Ferroviários Bem-vinda Narcísio Medeiros Que é pesquisador da Fiocruz da Amazônia A Dulce Regina Que é do Comitê Estadual Ai, ai, ai De Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas do Mato Grosso Bem-vinda Odisseia Carvalho Que é do Conselho Estadual Do Fundeb E é de Campos dos Goitacazes Sindicalista, professora Adair Rocha Que é do departamento Diretor do Departamento Cultural Da UERJ Nosso querido Pedro Tierra Que é militante de Direitos Humanos Da Pastoral da Terra Que também terá direito de fala aqui Francisco Teixeira Que é jornalista Da ABI Bem-vindo E, por enquanto, também O Luiz Antônio Camargo de Mello Que é advogado E é do IAB Sejam todos e todas Bem-vindas E durante a nossa O desenrolar aqui Da nossa sessão Nós vamos fazendo Os demais registros Então, por favor Deputada Renata Souza Muito obrigada Deputada Marina Do MST É um orgulho Imenso Tê-la aqui na Assembleia Legislativa Também Construindo conosco Toda a possibilidade Do campo progressista Do campo de esquerda Defensores e defensoras Dos direitos humanos Terem vida nessa casa Porque é disso que se trata A gente sabe Que as casas legislativas Durante muito tempo Se tornou também Um antro De trabalho Contra aqueles E aquelas Que defendem Os direitos humanos Então, é uma sessão Em que a gente renova O compromisso E os laços Com aqueles E aquelas Que defendem Os direitos humanos No Brasil Fico muito feliz Deputada Marina De vê-la aí Compondo essa mesa Ao lado da querida Dira Paz Com que tenho O orgulho Também De acompanhar O trabalho E toda a defesa Que faz Aos direitos humanos O padre Ricardo Rezende Que alegria Revê-lo Que alegria Saber o quanto Que a sua luta Também nos inspira A continuarmos na luta Muito obrigada Senhora Guadalupe A senhora Sandra E meu querido Nilmário Miranda Que importante Vê-los Nesse debate Aqui na Assembleia Legislativa Que é um dia Também de rememorar E de agradecer E de agradecer A todos aqueles E aquelas Que foram muito Fieis Na luta Pela dignidade Humana Então querido Leonardo Boff É um prazer Recebê-lo aqui Na Assembleia Legislativa Assim como Márcia Miranda Que prazer Tê-los Na mesma luta E na linha de frente Dessa luta Meu professor Adair Rocha Que foi meu professor Lá na PUC O quanto que a gente Constrói a luta Então em nome Dessas pessoas Eu cumprimento A todos vocês Que fazem parte De uma linda história Tete Moraes De construção E de reivindicação Da luta essencial O Brasil hoje É um dos países Que mais matam Defensores De direitos humanos No mundo Mesmo comparado Aparizes Em guerra E nós Quando assumimos Aqui pela primeira vez Na Assembleia Legislativa A Comissão de Defesa Dos Direitos Humanos Já trazíamos Um retrato Muito cruel Do quanto Aqueles e aquelas Que defendem Os direitos humanos São perseguidos São massacrados São violentados E são mortos Precisamos lembrar Que no dia de hoje O papel intransigente Do nego bispo Um quilombola Que construiu Intelectual Então o nego bispo Presente Também nessa sessão Em defesa Dos direitos humanos Assim como Marielle Franco Marielle Franco Que construiu A possibilidade De nós Mulheres Mulheres negras De favela E periferia Também adetrarmos Esses espaços De cabeça erguida Mas não negociando Com o corpo Da nossa juventude preta Da nossa juventude pobre De favela E periferia Do nosso povo Indígena Quilombola Então chegar Nesse lugar É chegar também Com multidão Com a multidão De pessoas Que assim como Marielle Defendeu Intransigentemente O direito A vida Então fica aqui Também uma pergunta Deputada Marina Quem mandou Matar Marielle E por quê? Essa é uma pergunta Que segue Porque isso desafia A dignidade humana Isso desafia A democracia brasileira Uma mulher negra Eleita Democraticamente Para a cidade Do Rio de Janeiro Foi vítima De feminicídio político Numa lógica Onde há Política Milícia E poder Isso É cruel E a gente Precisa ocupar Cada vez mais Essas casas legislativas Não só para denunciar Mas termos ações E políticas públicas Que superem Essas desigualdades Que impedem Que tantas pessoas Trabalhem Nos direitos humanos E aí Marina Também peço A sua licença Para dizer Que nesse mês Em que a gente Tem o 10 de dezembro Dia Internacional Dos Direitos Humanos Abrir o dezembro Com essa homenagem Ao movimento Humanos por Direitos É também Renegociar A democracia Desse país Renegociar Aquela democracia Que não chega Para todos aqueles E aquelas Que estão na favela Na periferia Que estão Nos quilombos Que estão Nas comunidades Indígenas E quilombolas Reivindicar direitos Para aqueles E aquelas Que nunca Foram a prioridade Da política pública Então Sejam bem-vindos E bem-vindas À Casa do Povo Essa é a nossa casa Parabéns Marina Do MST Sigamos na luta Por dignidade humana Viva A todos aqueles E aquelas Que defendem Os direitos humanos Muito obrigada Obrigada Marina Muito obrigada Deputada Uma honra Ouvir suas palavras Agora temos a honra De convidar ao palco Ao palco Olha a atriz falando A plenária Para ouvir Suas sábias palavras Por favor Deputado Carlos Mink Uma saudação Aqui para a nossa plenária Bom dia Todas e todos Deputada Marina Do MST Eu conheci a Marina Muito jovenzinha Nas primeiras ocupações De terra Eu nem era deputado ainda É uma lutadora E agora está fazendo Um mandato Completamente brilhante Aqui já Se afirmou muito Temos projetos Conjuntos De restaurantes Populares Estivemos juntos Com a Renatinha Souza Também na Agroecologia Aqui na Fundição Progresso Então pautas Que tem se afirmado Então Marina Parabéns a você Pela sua história Pela sua luta E por esse mandato Vibrante Reconhecido Exitoso Parabéns Marina Do MST Eu Eu já sou aqui Um tiranossauro Rex aqui E eu Conheci bem Os direitos humanos Com 17 anos de idade Pendurado no pau de arara Na vila militar Sendo torturado Como todos os jovens Da minha geração Que resistiram Muitos dos quais Ficaram pelo caminho Voltando do exílio O meu companheiro Betinho Me cooptou Para a campanha Da reforma agrária Me apresentou Dom Mauro Morelli Dom Tomás Beduino Leonardo Boff Nosso mestre Não só Dos direitos humanos Mas da ecologia planetária Uma visão do mundo Que a todos nós Orienta Leonardo Boff Tem o nosso respeito O nosso carinho Sempre Vejo aqui Nessa mesa Todas companheiros E companheiras Vejo Nilmário Miranda Que em 82 Há 40 anos Alguns aqui Não eram nascidos ainda Nilmário Miranda Já organizava Nacionalmente Vereadores do PT Progressistas Engajados Nessa luta Nunca perdeu o rumo Ocupou várias posições Ministérios Mandatos E é uma coerência absoluta E Pedro Guerra Está aqui presente Era o nosso poeta Da reforma agrária Não só Um dirigente Um militante Mas alguém Que com a sua Verve poética Alimentava E Alegrava A nossa luta Por direitos Bem Eu tive oportunidade Aqui nessa assembleia Não era nessa Porque era na outra No Palácio Tiradentes Aqui De homenagear Duas grandes figuras Uma O Betinho E a outra O Chico Mendes A quem eu peço Uma salva de palmas Ao Betinho Ao Chico Mendes E a Dom Mauro Morelli E a Dom Mauro Morelli Importante O nosso companheiro Dom Mauro Morelli Eu quero encurtar aqui Porque direitos humanos Hoje É o direito à terra É o direito ao ar limpo É o direito ao trabalho digno É o direito à saúde E Nós temos batalhado Aqui é tão difícil Uma assembleia Dominada também Por bolsonaristas Estou vendo aqui A Renatinha A Marina Nós enfrentando Essa turminha braba Dia e noite Aliás É curioso Que essa turma Que sempre disse Que direitos humanos Era direito dos manos Dos bandidos Agora que os golpistas Estão presos Descobriram que direitos humanos Era uma coisa muito importante E reivindicam os direitos humanos Para os golpistas Nada contra isso Agora por que não reivindicavam Para aqueles que lutavam Pela terra Pelo trabalho Pelo direito à terra À educação E à cidadania Não Descobriram só agora Porque os seus companheiros Estão encarcerados Porque tentaram destruir A democracia Com base Em mentira Em sedição Eu só concluo Dizendo o seguinte A luta pelos direitos humanos Dirapaz Você E tantos outros T.T. Moraes Minha companheira querida Que juntam A cultura Com a luta Pela dignidade Pela civilização Pela terra E pelos direitos De cidadania Vocês estão na linha de frente Porque articulam Isso tudo De uma maneira Não para dentro Para fora Incluindo toda a sociedade Eu quero só acreditar A esse movimento De direitos humanos Duas vitórias recentes Que a gente teve aqui Com o apoio efusivo Da Marina Do MST E da Renata Souza Nós aprovamos a lei Que obriga a Câmara Nos uniformes Dos policiais Para evitar Ou reduzir ao máximo A mortandade diária Da juventude pobre Da juventude preta Da juventude periférica E uma outra lei Que conseguimos aprovar E sancionar Mais recentemente É que Veda a prisão Por réis Reconhecimento fotográfico Uma lei pioneira No Brasil Também é objeto De uma CPI Dirigida Pela minha querida Companheira Renata Souza Aprovamos essa lei Para combater O racismo estrutural A preguiça investigativa E um monte De injustiças Que diariamente Se via Dezenas Centenas de jovens 90% pretos Presos Por réis Reconhecimento fotográfico Uma fotocópia Em preto e branco Tirada da internet Isso a partir de agora É proibido Tem que investigar Não pode mais prender Ninguém Por reconhecimento fotográfico Credito Essas duas vitórias Importantes Câmara nos uniformes Obrigatório E prisão Por réis Reconhecimento Vedada Ao movimento Nacional Em defesa Dos direitos humanos Contra o racismo E contra A intolerância E a perseguição Saúdo a todos vocês Homens e mulheres Militantes Dizendo o seguinte O vosso legado O nosso legado É para sempre Não se constrói Democracia Nem cidadania Enquanto direitos São massacrados Enquanto pessoas São torturadas São assassinadas E tem os seus direitos Mais essenciais Negados Direitos humanos Quer dizer Direito A vida Direito A dignidade E direito A cidadania Viva os direitos humanos Contra a opressão O racismo E a tortura Muito obrigada Querido deputado Carlos Mink É uma alegria E uma honra Também Traçar esses caminhos Aqui Da institucionalidade Com dois colegas Companheiros Já com experiência Com estrada Mas também Com solidariedade Que então Tenho muita alegria De poder aprender Muito com vocês E me sinto muito Com muito mais segurança De poder fazer esse trabalho Ao lado do Mink E da Renata Muito obrigada Bom Companheiros E companheiras Acredito Que hoje É um dia De muita alegria É um dia Que nos honra Mas é um dia Também De agradecimentos Juntamente Ao movimento Humanos por Direitos O MUDE Nos reunimos aqui Para celebrar Suas duas décadas De existência Resistência E luta Hoje Ao nos colocarmos Aqui presentes Para celebrar O movimento Humanos por Direitos O MUDE É fundamental Lembrarmos De um direito Básico Que é Inalienável A alimentação Não podemos Deixar De trazer A situação Que vivemos Aqui no estado Do Rio de Janeiro Onde 2.8 milhões De pessoas Passam fome Segundo o levantamento Que integra O segundo inquérito Nacional Sobre insegurança alimentar No contexto Da pandemia Da Covid-19 No Brasil Celebrar e lutar Pelos direitos humanos Inclusive O direito A alimentação É urgente E necessário Pois vivemos Um aumento Da pobreza E da insegurança Alimentar Não somente No Rio de Janeiro Mas em todo o Brasil Porque ainda Continuamos No mapa mundial Da fome Com mais de 30 milhões De pessoas Passando fome No nosso país É imprescindível A luta Para que programas Projetos E ações De garantir A alimentação Adequada De incentivo A agricultura Familiar E da garantia Aos direitos humanos Sejam realizados E cheguem A toda a população E eu queria também Partilhar com vocês Que acabo de chegar De Bogotá Da Colômbia Estava participando Da realização Da oitava Conferência Internacional Da Via Campesina Que traz Esse ano Nesta oitava Conferência Que é também Homenagem Aos 30 anos Da Via Campesina Internacional O lema Frente As crises Globais Construímos Soberania Alimentar Para assegurar Um futuro A humanidade E lá Na Colômbia Estão Estão Ainda Está acontecendo Ainda A conferência 90 países Tradução Simultânea Em 16 Em 16 Línguas As camponeses As camponesas Que estão sendo Dizimados Massacrados Por demais E temas Importantes Tratados Nesse momento A nível mundial Que nós temos Tanto na COP Como na conferência Da Via Campesina Da Via Campesina Mas também Da Via Campesina A natureza É comum Aproveitemos E celebremos Esta sessão solene E eu digo Com muita energia Viva os lutadores E lutadoras Que defendem O bem viver Viva os lutadores E as lutadoras Que defendem A vida E a luta Por direitos Portanto Vida longa Ao movimento Humanos Direitos Por humanos Direitos Por direitos humanos Viva o MUD Muitíssimo obrigada Deputada Marina Santos Marina do MST Pelas palavras Pelas saudações Pelo incentivo Agora nós gostaríamos De ouvir A senhora Guadalupe Louro Turus Couto A procuradora do trabalho Titulada Da coordenadoria nacional De erradicação Do trabalho escravo E enfrentamento Ao tráfico de pessoa Conaete 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 Eu acho que é assim Conaete É, Conaete Do Ministério Público Do Trabalho MPT Na Procuradoria Regional Do Rio de Janeiro Por favor Guadalupe Seja bem-vinda Muito obrigada Bom dia Bom dia a todos A todas e a todes É com muita alegria Que participo Dessa mesa É uma honra Em verdade Vindo para cá Eu lembrei dos 20 anos Quando eu ingressei No Ministério Público Foi criada a coordenadoria No âmbito do Ministério Público Do Trabalho A Coordenadoria Nacional De Erradicação Trabalho Escravo A Conaete E eu recebi a ligação De um ex-integrante Do Ministério Público Do Trabalho Que está aqui presente Nosso amigo Luiz Camargo Que era um convite Para eu participar De uma reunião Do movimento Humanos Direitos Na época Foi no Leme Não sei em que sala Não me recordo Detalhes Mas eu achei Muito interessante E desde então Eu tenho participado Dos Dos eventos festivos Do movimento E ao mesmo tempo Eu sou muito grata A todo o trabalho Que o movimento Tem feito Em prol da nossa sociedade Todas as campanhas Esclarecedoras Em torno Da exploração Dos direitos Trabalhistas Da exploração Do ser humano Da precarização Dos direitos Trabalhistas Então o movimento Vem Atuando Junto com O Ministério Público Do Trabalho No mesmo sentido No Brasil Nós temos Desde 95 De 1995 Um grupo móvel Composto pela fiscalização Do trabalho Ministério Público Do Trabalho Segurança Pública Polícia Federal E temos feito E temos feito Erradicações Resgate De trabalhadores Em condições Análogas A de escravo Mas infelizmente Ainda Não é de conhecimento De todos Que nós temos Trabalhadores Em condições Análogas A de escravo Que temos Trabalho infantil E que temos Infelizmente Uma estatística Muito triste Para um país Nós temos 60 mil Trabalhadores Resgatados Em condições Análogas A de escravo Desde o ano De 95 Até o último ano Então É importante Que a gente Atue Juntos E agradeço Muito Ao professor Ricardo Pelo grupo De pesquisa Que também Tem somado Muito Em verdade Ele é um link Entre o movimento O GPTEC E o Ministério Público Quando eu tenho Algum problema Quando eu tenho Alguma investigação Em que eu preciso Me abeberar De fontes Da academia É o professor Ricardo Que eu recorro Nós temos No Ministério Público Do Trabalho Uma coordenadoria Como eu já falei Especializada No combate Ao trabalho Na erradicação A gente não quer Só combater A gente quer Erradicar O trabalho Análogo De escravo Da nossa sociedade E enfrentar O tráfico De pessoas Para o trabalho Escravo Nós Durante As instituições Lembro aqui Dos planos Nacionais Para erradicação Do trabalho Escravo Focaram Durante anos No eixo Da repressão Só que Precisamos Atentar Não só Para a repressão Mas também Para a prevenção Que se dá Por meio Desse trabalho Maravilhoso Que o Humanos Direito Exerce Que é de Divulgação Ontem mesmo Eu fiz uma audiência Dificílima Do caso Moise Não sei se vocês Se recordam Moise Foi assassinado Um congolês Brutamente Assassinado Num Quiosque Na Barra da Tijuca Ele Trabalhava Na informalidade Num local Dominado Pela milícia E que o Ministério Público Do Trabalho Apesar de ter Atuado De ter colhido Provas Suficientes Na ocasião No momento Da audiência De instrução Que foi Foram dois dias Foi No dia 29 E ontem Nós tivemos Muitas dificuldades Porque as pessoas Não têm coragem As pessoas Têm medo De falar a verdade Então O trabalho É árduo Precisamos Nos unir Para enfrentar Toda essa Chaga social Nós temos Um país Que é Estruturalmente Escravocrata Racista E que cada vez mais Tem precarizado Direitos Trabalhistas Nós temos Um Supremo Tribunal Federal Que entende Que até Advogado Qualquer Advogado Médico Ele pode ser PJ Ou qualquer Outro Trabalhador Então Há um Movimento E precisamos Atentar Precisamos Nos unir No sentido De destruir Os direitos Trabalhistas Ardualmente Conquistados É por meio Dos direitos Trabalhistas Que se conquista O direito social A moradia A saúde A alimentação Então Aqui é um Parabéns Ao movimento A todos Que estão Na luta E ao mesmo tempo Um pedido De ajuda Precisamos Precisamos Enfrentar O trabalho Escravo Precisamos Divulgar A existência Para a nossa Sociedade Temos Resgatado Trabalhadoras Domésticas Em situação Análoga De escravo Com mais De cinco Seis Décadas De serviços Prestados A mesma Família Sem ter Nunca Recebido Um direito Trabalhista Precisamos Muito Dessa Divulgação Na praia Contra a informalidade Nos quiosques Dentro Das residências No trabalho Doméstico Nas construções Civis Por conta Do trabalho Degradante Enfim É um trabalho Ardo E vamos Continuar Espero Me lembrei Dos 20 anos Há 20 anos Quando começou O movimento E espero Estar presente E comemorar Os 40 Os 50 anos Do movimento Juntos Parabéns Mais uma vez E obrigado Muito obrigada Querida Guadalupe É muito bom Contar com essa Força E energia Dessa luta histórica Que vocês têm Que é nossa também E antes de passar A próxima oradora Quero também Registrar a presença Daqui também Terá o direito De fala Aqui A dona Joelma Que é lá De Rondon do Pará Que é uma Ameaçada também Na luta Por direitos humanos Que a gente Vai ter o prazer De ouvi-la Também registrar A presença Do doutor Antônio Camargo Que é Ex-procurador Geral do trabalho Ah, já foi Antes Mas tudo bem Registrar A presença Da companheira Fátima Lima Que é Coordenadora Do setorial De educação Do Partido Dos Trabalhadores Do Rio de Janeiro Ah, está aqui A Fátima Também registrar A presença Dos queridos Lutadores Companheiros Companheiro e companheira Luiz E Lourdes Tura Estão sempre conosco Nas atividades E registrar A presença Também Do nosso querido Shaolin Que é uma liderança Histórica Lá da favela Da Rocinha E Quero passar A palavra A nossa Sandra Faé Que é Da direção Da Rede Social De Justiça E Direitos Humanos Por favor, Sandra Obrigada Deputada Marina Bom dia A todas Todos E todes Quero dizer Aqui para a deputada Marina Para a Dira Que é uma honra Uma alegria E uma gratidão Para a Rede Social De Justiça E Direitos Humanos Estar aqui Nesse evento Dos 20 anos Do MUD Né, Dira Muita história E reencontrar A deputada Marina Que militamos Muitas histórias Juntas E a Rede Social Também Atua muito Junto Com o MST E quero registrar Aqui Que a Rede Dira Veio Em peso Tem Padre Ricardo Que é do Conselho Conselheiro A gente está aqui Com a Conselheira Mônica Dias Martins E também Eu trago Um abraço Da Maria Luísa Mendonça Que está nos Estados Unidos Que é a nossa diretora Presidente E cumprimentar A todos E todas Que estão aqui Tantos companheiros Tanta gente De muita luta Nessa longa caminhada Quando eu li O Convite do MUD Dira Eu li A gente se encontrar Aqui para celebrar Para relembrar E eu acrescento Aqui para nos fortalecermos Juntas Juntos E também De um espaço De resistência Já que Continuamos ainda Com um governo Agora aberto Um governo Popular Democrático Mas uma sociedade Ainda muito homofóbica Machista E muita luta Pela frente A Rede Social De Justiça E Direitos Humanos E me cabe aqui hoje Dizer que Além de a gente Estar comemorando Os 20 anos do MUD A gente quer comemorar Também Nessa longa caminhada A parceria Desse tempo todo Com o MUD Na organização Naquilo que a Rede Vem Nesses Longos anos De sua existência Construindo Como instrumento De luta Com dados Pesquisas Que é o nosso livro Direitos Humanos No Brasil Que agora Já encontra-se Na sua 24ª edição E que conta Nesses longos anos De sua edição Com mais de 250 Organizações Pessoas Colaboradores Nessa edição Então é um instrumento Feito Nesses anos Todos Em muitas mãos Este ano De 2023 É a 24ª edição Do livro Publicado anualmente Em parceria Com organizações E movimentos Este ano É composto Por 28 artigos Escritos Por autoras E autores Comprometidos Com a transformação Social A partir De sua atuação Em movimentos Organizações Sociais Universidades Justiça ambiental E defesa Dos direitos humanos São temas Que articulam A diversidade Dos conteúdos Apresentados No livro Este ano Temos um contexto No qual se ampliam Os espaços De mobilização social A partir da vitória Do governo Lula Que dialoga E retoma Uma série De conquistas Que pós-golpe E pós Eu diria De um Energúmeno Vou falar Essa palavra No poder E que a gente Volta A ter Voz E vez Para ampliação Na defesa Dos direitos Econômicos Sociais Culturais Ambientais Civis E políticos São defesas Dos direitos Dos povos indígenas Quilombolas E camponeses E a organização Dessas comunidades É fundamental Para a garantia Do direito A terra E território Para a preservação Ambiental Dos biomas Brasileiros E para conter A crise Eu estou nervosa A crise climática No âmbito global Povos indígenas Quilombolas Ribeirinhos Brejeiros E camponeses São guardiões Da biodiversidade Enfrentam Violações Aos seus direitos E violência Causada Pelo agronegócio E por empresas Da mineração O livro Traz análises E dados Sobre uma diversidade De temas Essas análises Incluem ferramentas No combate A desinformação E apoio A reparação Das vítimas Da covid O livro Direitos Humanos Este ano É dedicado A memória Da nossa querida Companheira Nalu Faria Liderança fundamental Do movimento feminista Da marcha mundial Das mulheres Seu exemplo E sabedoria Inspiram E iluminam Nossa caminhada Este ano Também A rede social Vai Como todos os anos Homenagear Defensoras E defensoras Dos direitos humanos Pessoas Organizações Edileusa Penha De Souza Coletivas Das deputadas Ameaçadas De cassação Pelo Centenário Que completaria Dom Tomás Balduíno A articulação Brasileira Pela economia De Clare Francisco E também Será homenageado Nosso querido Padre Júlio Lancelotti E aí, Dira Para fechar Dizer que hoje 20 horas A gente tem o lançamento Através do programa Transmitido pela TVT E também Nós vamos estar Disponibilizando Aqui o livro Para todos vocês Então, muito obrigada E vida longa ao MUD Pela sua luta Pelos direitos E pela democracia Obrigada Muito obrigada Sandra Pelas palavras Aqui estão O livro Relatório Anual Dos direitos humanos No Brasil 2023 Promovido pela Rede Social De Justiça E Direitos Humanos Há décadas Esse é um guia Ou seja Aqui a gente tem Um mapa do Brasil E da nossa sociedade Muito obrigada Sandra Agora eu tenho a honra De pedir para falar Algumas palavras Esse Esse farol Da sociedade brasileira Esse farol Do interior do Brasil Desse Brasil Recôndito Que pouca gente conhece E ele conhece Profundamente Além de padre Docente Coordenador Do grupo de pesquisa De trabalho escravo Contemporâneo No NEP DH Da UFRJ O nosso grande Também Artista plástico Ricardo Rezende Nos brinda Com a sua inteligência Com seus livros Também Nosso Ele é um escritor Ele é um homem Que se comunica Por todas As vias Que ele consegue E é um catalisador De De pessoas especiais Eu acho De um olhar Que lança Sobre o humano A possibilidade De De fazer com que Aquela pessoa Possa se mobilizar E ajudar Ajudar não Cooperar A palavra mais bonita Com uma sociedade Mais justa E essa inspiração Toda faz com que O nosso Nosso encontro Perdure tantos anos Então com a palavra O nosso farol Ricardo Rezende É bom suspeitar Dos amigos Porque eles Podem exagerar Nos elogios Mas Muito obrigado Dira 20 anos Do GPTEC 20 anos Do MUD 20 anos Da CONATRAI 20 anos Da mudança Do artigo 149 Do código penal Brasileiro Quando houve Uma nova Redefinição Do Do artigo Que definiu O trabalho Análogo A escravo Então nós temos E o 28º Ano de publicação Da rede social Justiça Direitos Humanos Tempo passa Quando foi assassinado No sul do Pará O expedito Ribeiro de Sousa Nós tínhamos Um grande desafio Porque havia Uma Uma continuação Persistente De assassinatos As pessoas Estavam morrendo Uma atrás da outra E não era morte Por causa de bebida Não era assassinato Por roubo Era assassinato Político Lideranças Camponesas Lutando pela reforma Agrária Ou contra o trabalho Escravo Estavam sendo assassinados E nós tínhamos Um desafio Dira E vocês Contribuíram demais Nisso Que era Como conciliar As pressões Utilizando A arma Da razão A arma Jurídica Mas também O coração Porque só Com o discurso Da racionalidade As coisas Não funcionam Então Esse nós Éramos Esse era o Grande desafio Nosso Então a gente Precisava criar Os comitês Rio Maria Precisava Arquitetar Um trabalho Mais intenso Com a Federação Dos Direitos Humanos Que tem sede Em Paris Com a Anistia Internacional A Comissão Pastoral Até articulando E tudo isso Mas nós tínhamos As pessoas Estavam morrendo Então tinha Uma atuação Que era O Frei Henri Foi muito importante Como advogado Articular um grupo De advogados E fazer pressões Na justiça brasileira Fazer pressões Nas instâncias internacionais Na ONU Na OIT Na organização Dos Estados Americanos Mas E as mortes Então acabou Indo ao sul do Pará A Letícia Sabatella O Ângelo Antônio A Cristina Pereira Sérgio Mamberti Paulo Fonteles Osmar Prado Também esteve E Em Rondônia do Pará Também Então foi A Camila Pitanga Letícia Sabatella A Dila esteve Não sei quantas vezes Nesses eventos Então a gente A mobilização Dessas pessoas Seguramente Ajudou A proteger vida Dona Joelma Se lembra Dona Joelma A ida lá Foi o Sérgio Maroni Foi a Letícia E a Camila Você tinha acabado De receber o prêmio Então A gente então Estava atento A gente tem que pressionar Juridicamente Nacional Internacionalmente Temos que pressionar O poder executivo Quantas reuniões Del Mário Foram realizadas Lá Em Brasília Junto aos ministros E depois no Congresso Quantas visitas Ao Congresso A Dira Quantas vezes Puxando Quantas vezes A Cristina Pereira E também A Salete A Clarice Bete Mendes Bete Mendes Quantas vezes Esteve Nesse Gilberto Adaír Virgínia Então assim Todo mundo Se mobilizando Então De um lado As pessoas Com grande visibilidade Como os atores E as atrizes Ou os músicos A gente fez aqui Um show Com o Caetano Com o Gil Com o Chico Buarque Mas também A turma Da retaguarda Que eu estava nela O Adaír Então assim Os famosos E não famosos E o Eduardo Tornag Excelente No trabalho Também Como poeta Como articulador Então nós tivemos A Cássia Tivemos Olha É tanta gente Que eu tenho medo De não estar citando todos E agora Bom O resultado disso A gente fazendo Uma avaliação Então houve avanço Que avanço nós tivemos Graças ao trabalho Do Ministério Público Do trabalho E dos autores fiscais E da Polícia Federal Mais de 60 mil pessoas Foram libertadas Do trabalho escravo Isso é motivo De orgulho E certamente Certamente As pressões Que o MUD Exerceu em Brasília Junto ao Poder Público Certamente ajudaram Nas nossas relações Mas Ao mesmo tempo Como a Natália Suzuki Que pertence ao grupo Ao grupo de pesquisa Trabalho escravo contemporâneo Uma pesquisadora Ela aponta Isso também Demonstra Uma Um drama Porque se nós estamos Libertando É porque Não houve solução Ainda para o problema Então Falta ainda Ações preventivas E ainda E ainda faltam Mude E parabéns Para todos Aqueles que contribuem Com essa luta E queria Já esgotou o tempo Obrigado Conclui, Ricardo Eu dou um pedacinho Esse perigo Então Nós não podemos Cruzar os braços Não podemos Desistir Quizás um dia Mas eu suspeito Que não teremos Quizás um dia Nós podemos Extinguir o MUD Extinguir Os grupos De direitos humanos Que existem no mundo Mas eu acho Que a gente Precisa Estar sempre acordado O Estado Tem que ser provocado Se não for provocado Os direitos humanos Não se darão E a gente Ainda mexe Queria Me referir Ao Ministério Público Essas interpelações Constantes Que vocês fazem Ao judiciário Porque nem Todo juiz Tem sensibilidade E tem empatia Com a causa Nós temos Por exemplo A decisão Do ministro Luiz Roberto Barroso Que favoreceu Uma empresa De setor De confecção De roupa Numa reclamação Constitucional Favorecendo A precarização Do trabalho E a terceirização A decisão Nefasta Do ministro André Mendonça Do Supremo Tribunal Federal Que autorizou O retorno Da Sônia Aquela Empregada Doméstica Surda Muda A casa Do 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 seu Do seu Patrão Que era Que é Um desembargador Do desembargador Nós temos Ao mesmo tempo Temos uma coisa Boa Viu Guadalupe Que é o Doutor Lélio Bentes Que é o Presidente Do Tribunal Superior do Trabalho É um dos homenageados Do MUD Ele instituiu O primeiro Programa Nacional De enfrentamento Ao trabalho escravo Ao tráfico De pessoas E de proteção Ao trabalho Do 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 Tribunal Superior do Trabalho Então Na justiça Do trabalho Finalmente Nós vamos ter Agora um programa Tarde O primeiro Programa Nacional Assinado Pelo Lula Já tem 20 anos Mas finalmente Graças ao Doutor Lélio Esse programa Agora chegou Na justiça Do trabalho Obrigado Muito obrigada Padre Ricardo E quero Antes de passar A próxima palavra Também fazer Mais uns registros Aqui de participação E registrar A presença Do Paulo César Da Silva Nosso Cezinha Que é da Comissão de Direitos Humanos Da UAB Militante histórico Lá de Resende Também registrar A presença Do Gilberto Miranda Que é ator Membro da Companhia Aberta de Teatro Meu professor de forró Ah, não Eu que sou professora dele Tá, gente Também registrar A presença Da Generosa Que é uma pessoa Incansável Na luta Pelos direitos humanos Na luta Pela terra Na reforma agrária Obrigada, Generosa Pela Parceria histórica Também registrar A presença Do Centro De Direitos Humanos De Petrópolis E registrar Também Com muita honra Com muita alegria Tê-los aqui A presença Do Marcelo E da Dora Miranda É um farol Da resistência Para nós Então é uma honra Para mim Te passar a palavra Uma honra Poder construir Junto contigo Uma honra Estar Poder estar Ao seu lado E também beber Da sua sabedoria Da sua experiência E sobretudo Do seu compromisso Com esse tema Então o Nilmário Miranda Que foi o nosso Primeiro ministro Do Ministério Dos Direitos Humanos Desse país E hoje Chefe da assessoria Do Ministério Mas também Da democracia Memória E da verdade Do Ministério Dos Direitos Humanos Então Por favor, Nilmário A palavra Está contigo Obrigado Deputada Marina Comentar a todos Que aqui estão Todos já foram Nomeados Exaltados Mas eu queria dizer Que O Hamilton Pereira Que ali está Mais conhecido Com o Pedro Tierra Está junto comigo Representando O Ministério Do Direito Humanos E Estadania E o ministro Seu Valmeida Que nos Orientou Para estar aqui hoje Nos designou Para estar aqui hoje E também O Marcelo e a Dora Santa Cruz Amanhã nós iremos Com familiares Aqueles 12 Que Foram incinerados Naquela usina Maldita lá de Cambaíba E amanhã nós estaremos lá Graças também A deputada Marina Que ficou muito Emocionada Quando eu entrei em contato Com ela Tinha dois fatos Novos ali Que nós devíamos Levar em conta Um foi O fato De terem sido De ter sido Condenado O Cláudio Guerra Que fez aquele depoimento Memória de uma guerra Suja Não tinha Credibilidade Mas A Justiça Federal Condenou Então a partir do momento Que a Justiça Federal Condenou É a coisa mais difícil Do mundo Viu gente Porque Chama desaparecido Político Porque Todas as provas Da sua existência São eliminadas Então Condenar Uma pessoa Que Relatou O que Os horrores Que ele participou Quando ele Aderiu A uma Uma determinada Religião E como expiação Ele fez isso Foi uma coisa Muito importante Criou um fato novo Um momento novo E segundo O fato também Dos guardiões Daquele lugar Que foi o MST Ter sido Considerado Um assentamento De reforma agrária De um acampamento Que eles chamam De invasão De uma ocupação Que é um direito Legítimo Que está segurado Pela Constituição Pelo Direito Humanos Pela Declaração Universal O direito ao conflito Inclusive de classe A luta pela terra A luta pela natureza A luta por tudo Também foi Um fato novo Que nos levou A organizar A sair da manhã Lá com as famílias E com centenas De Vem no ônibus Do Espírito Santo Saem dois anos Daqui a manhã O povo de Campos Vai estar lá Lembrando Viu o Marcelo e Doura Que O diretor central Do Sudano De Campos Chama-se Fernando Augusto Santa Cruz De Oliveira Isso é muito bom É? Não Lá de Campos É O diretor Chama também Fernando Santa Cruz E o Isso é muito importante Mas olha Aqui se falou Do Mude Mas eu quero dar A minha Dira Paz Quero dar A minha opinião Eu quando Fui escolhido Como ministro Foi citado aqui Foi a primeira vez Não tinha Não existia antes Portanto não tinha orçamento Não tinha pessoal Não tinha Ainda não existia Dentro do Estado Assim como De mulher E assim como De igualdade racial E o Lula Do jeito que O Leonardo Boff Gosta Numa comensalidade Numa mesa No torto Na granja do torto Ele pediu que nós Falássemos assim Três Coisas que Não tinham orçamento Não tinha Não estava Preparado Nada E com a vitória dele Vê a tona Três prioridades Eu falei Olha Aí eu citei Um O chamado Subregistro No Brasil Não conhecia isso Havia Dez milhões De mulheres Moriam no campo Que não tinham Certidão De nascimento Mas se não tem Certidão Não vai ter Nessa Exatamente Nunca vai ter Propriedade Não vai aposentar Nada Então era uma prioridade Organizar o Brasil Para ir a de hoje Mesmo depois Do pesadelo Que vivemos Nos últimos seis anos Ainda Prevalece Que a esmagadora A maioria dessas mulheres Foram Entrar No passo inicial Da cidadania Que é ter Uma certidão De nascimento Não era E foi De lá para cá Felizmente Outras coisas Nós fizemos O segundo ponto Que eu levantei Também Me escandalizava Em Brasília Eu tinha chegado lá Para o primeiro Mandato De deputado Em 91 Quantidade De meninas E meninos Entregues A exploração Sexual Comercial Do trabalho infantil E também Foi um momento Importantíssimo E aí O terceiro Falei O trabalho escravo Que a gente Ainda não tinha definido Análogo e escravidão Tinha um trabalho escravo Tínhamos lançado Um plano nacional De erradicação Do trabalho escravo E aí Havia um movimento Dos ruralistas Que era uma bancada Fortíssima Para anular A decisão Do De fazer Esse plano nacional De erradicação Pelos direitos humanos Eles queriam que fosse Uma multa trabalhista Que ninguém paga Que é de Menos importância Porque eles não queriam O que? Que tivesse A lista suja Que nós queríamos De quem Das empresas Que praticavam Esse trabalho Em condições análogas E escravidão E segundo Eles tinham pavor De ser incluídos Na Na constituição Na expropriação Das terras Que usavam Os trabalhos escravos Que nós fizemos Ao lado E aí A ida do Mude Para lá Foi fundamental Para fazer O contraponto Dessa articulação Dos ruralistas Para anular Isso que o padre Ricardo Acabou de citar Com alguns Temas que trazíamos Que vocês trouxeram Que o Mude Trouxe Para a ordem do dia Então Gente É muita coisa Que vocês fizeram Foram em muitos lugares Mas aquele embate lá Garantiu Que existiria Quando atrai Quando atrai E que nós Fossos progredindo Para esse espaço Da lista suja Eles tinham ódio Porque Comprometia No mercado As empresas Nacionais Ou transnacionais Que eram denunciadas Na lista suja E para eles Projudicavam As vendas deles E eles não queriam Hipótese nenhuma Que eles fossem Conderados Em violação De direitos humanos Seria uma Mera Como se Multa trabalhista Também não violasse De direitos humanos Mas eles queriam Que fosse uma multa Trabalhista Estava bem Descredibilizado Naquela época E a expropriação Das terras Disseram Vocês colocaram isso Defenderam isso Com toda A importância Prestígio Toda A visibilidade Que vocês tinham E levaram pra lá Então eu tenho mais Que agradecer O MUD Por ter um momento Decisivo De uma luta Pelos direitos humanos Que é o direito Ao trabalho decente E quando era Toda forma De violação Do trabalho decente Vocês defenderam lá Então vive o MUD Nesses 20 anos Muito obrigada Ministro Pelas suas Sábias palavras E Partilhar aqui Com vocês Sobre isso Que o Númario Está falando Da usina Cambaíba Em Campos Onde há Essa denúncia Do delegado Cláudio Guerra Que foi condenado Recentemente Pela Justiça Federal De Campos E Nessa Terras Foi anunciado Um dos primeiros Assentamentos Que o governo Lula Criou nesse ano Para fazer ali O assentamento De famílias Sem terra Que ocupam ali Há muitos anos E nós vemos isso E nós vemos isso Não só Como um assentamento Mas nós vemos Como também Um processo De reparação histórica De valorização Da democracia No nosso país Com essa atitude Que o governo Lula Tomou E A partir das sugestões Também Do nosso ministro Protocolamos Aqui na Alerje Junto com O presidente Da casa Em coautoria Com mais de 15 Parlamentares Inclusive Da Renata E o Carlos Mink Protocolamos Um projeto Aqui De lei De tombamento Do parque industrial Da usina Cambaíba Para que seja Transformado Em um memorial Da classe Trabalhadora Tendo em vista Que Segundo As denúncias Do delegado Cláudio Guerra Ali Naqueles fornos Da usina Cambaíba Foram Incinerados Doze pessoas Durante a ditadura Militar No país Então Ter aquele Ter um assentamento Hoje Naquelas terras E ter Um memorial Da classe Trabalhadora Nos fornos Daquela usina É Uma reparação Histórica Que nós estamos Fazendo Com o país Bom Para quebrar Um pouco O protocolo Aqui Eu quero Convidar Então Para fazer Uma breve Saudação Antes de nós Fazermos A entrega Oficial Da homenagem Ao MUD Quero convidar Para vir A tribuna A dona Joelma Para fazer Uma saudação Aí já está Chegando Ela que é lá Do Pará E em seguida Nosso companheiro Leonardo Boff Quero dar um bom dia Para todos e todas Primeiramente Saudar aqui a mesa Em nome do padre Ricardo Da Dira Que são pessoas Que representam A minha vida Como o padre Ricardo Ele já falou Da ida deles Lá em Rondon do Pará E eu quero Trazer hoje Aqui para vocês A luta A história E a vida Dos trabalhadores Por esse momento Por esse momento Que o MUD Foi até Rondon do Pará Que deu lá Sua imagem Que fez com que Aquele povo Que ali estavam Para ouvir Isso a um lado Então tiveram Um outro lado Da história Que é a luta Dos trabalhadores E eu trago aqui Hoje O abraço Da minha família Que são meus filhos E também trago O abraço Dos trabalhadores E dizer Que é gratidão Por eu estar aqui Hoje Em 20 anos De história Do MUD Dizer que Estou aqui Porque eu sou parte Dessa história Porque o MUD Me deu visibilidade Para que eu Continuasse Na luta Lá em Rondon do Pará E aí me lembro Muito bem Quando a Dira Fez um comentário Sobre o meu nome No jornal Hoje Acho que na Sandra E aí Alguém No outro dia Já fazia o comentário Olha A Dira Paz Fez um comentário O nome da Joelma Essa mulher Ela é muito conhecida E a Dira Também fez Um outro comentário Na Criança Esperança Que foi Em Rede Nacional Isso deu O que falar Chega a me arrepiar Por eu estar hoje Aqui Dando esse testemunho Contando essa história Isso para mim É valioso Quando o Padre Ricardo Foi em Rondon do Pará Com a Letícia Com a Camila Osmar Prado Sérgio Maroni E me lembro Outro nome Mas que me perdoe Mas a Salete Que era a nossa Grande Mulher Que fotografava Tudo Então em nome De todas Essas pessoas Aqui Eu quero deixar O meu abraço Carinhoso E dizer que eu estou aqui Mais uma vez Contando o meu testemunho Dizendo que Continuo na luta Na resistência Sou Maria Joel Sou viúva do sindicalista José Dutra da Costa Sou defensora De direitos humanos E é por isso Que hoje Eu estou aqui Celebrando Junto com vocês Meu muito obrigado E gratidão Muito obrigada Pela sua presença Pelas palavras Essa mulher corajosa Que nos inspira Que foi jurada de morte Na sua própria terra Por defender os direitos humanos A coragem dessa Mulher brasileira Que nos inspira E nos faz Com que a gente perceba A força E a determinação De continuar No seu caminho Em defesa Do seu entorno E portanto Em defesa do Brasil inteiro Muito obrigada Maria Joel E agora Nós gostaríamos De chamar Para Dividir conosco Toda a potência Da sua experiência E da sua sabedoria Por favor Leonardo Boff Bom dia a todos E a todas Eu quero saudar A todos da mesa Especialmente A Marina do MST Que tem organizado Esse encontro E que é extremamente ativa E que eu acompanho O trabalho dela Pelo Instagram E a sua atividade Aqui nessa casa Eu quero Eu quero me associar A celebração Dos 20 anos Do 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 MUD Em nome também Do nosso grupo De Petrópolis Que é o movimento Dos Do movimento Dos direitos humanos Que já tem 44 anos Que já tem 44 anos De existência E com muito trabalho Com as periferias As pessoas pobres As invisíveis E que nós fazemos O trabalho Inspirado Nos mesmos Mesmos princípios E motivos Que o MUD Também se inspira Que é Preservar a vida E Pensar os direitos A partir dos últimos Especialmente Daquilo que é o mais importante É a vida Defender a vida É o nosso lema Eu vejo escrito Aí na frente Sobre No combate A fome Há muitas fomes Eu creio Que nada mais Espiritual Do que repartir O pão E garantir Através do pão A vida As pessoas Mas nós temos Outras tantas fomes Temos fome De comunicação De beleza Fome De amar E de ser amados Fome De transcender Todos os Constrangimentos Que o nosso sistema Impede Que sejamos Seres Mais generosos Mais solidários Mais cuidadosos Em todos esses anos De empenho Pelos direitos humanos Temos muito aprendido Em contato com aqueles Que foram sempre Os humilhados E ofendidos E também entendemos Que junto Com os direitos humanos Vêm os direitos Da natureza Os direitos Da mãe terra Que nos dá tudo Que nós precisamos Para viver Então hoje Talvez mais do que nunca Antes Nesses tempos Atuais Os direitos humanos São Viripendiados Sejam no nosso País Como foi referido Aqui Bom Já me mandando Concluir Então já vou Concluindo Mas especialmente Nessa tragédia Que nós estamos Vivendo lá em Gaza Onde as violações Os genocídios São manifestos E nós queremos Mostrar a nossa Indignação E se medirmos A nossa humanidade Pela reação Que os povos Do mundo inteiro Têm Face a esses Crimes de guerra Nós vivemos Uma verdadeira Barbárie Estamos ainda No ponto Que não demos O salto Na direção Da verdadeira Humanidade Então a luta Dos direitos humanos Seja do MUD Seja o nosso Lá em Petrópolis É para somar Forças Sempre na defesa Da vida Na gestação De uma sociedade Bio-centrada Uma sociedade Onde a política E a economia Sustentam Todas as formas De vida A começar Com a vida humana Mas toda a comunidade Da vida Com a qual nós estamos Confraternizados E somos irmãos e irmãs Nós queremos somar forças Unirmos-nos Numa causa Numa causa Que é das mais dignas Porque a causa Dos humildes Dos últimos É a causa Do próprio Deus E por isso Eu peço Que ele nunca Nos deixa Desfalecer E como dizia E como dizia Paulo Freire O melhor dito Pedro Casaldálica Nós podemos Ser Podemos Perder Batalhas Podemos ser Vencidos Mas a nossa Causa É invencível Porque a Causa Da maior Dignidade Do ser humano É a causa De Deus Mesmo Muito obrigado Muito obrigada Querido Leonardo Boff Não imagino Quanto nos alegra Ter Tê-lo aqui Junto com a querida Marcia Quanto Nos alegra E o quanto Enriquece Essa casa Essa casa Que é a casa Do povo Ter vocês aqui Com as suas palavras Com a sua sabedoria Com o legado Que vocês já Têm aqui conosco Então é muito Importante Para todos nós E nesse espírito De matar A fome Da necessidade Da poesia Da ternura É que eu quero Convidar Para encerrar Esse momento De falas A Milton Pereira O nosso querido Poeta Pedro Tierra Pedro Tierra Boa tarde Já para nós A todas E a todos Eu quero saudar A mesa Na pessoa Da Marina Para dizer Uma coisa Bastante simples Marina Seu mandato Popular É um nexo Entre as lutas Passadas E as lutas E as lutas Presentes Esse mandato Encarna Essa aliança Entre todos Aqueles Os que lutaram E que estão aqui Presentes Os que lutaram E os que não Podem Estar aqui Conosco Seu mandato Representa Esse painel Essa aliança Esse nexo E eu queria Dizer a vocês Que Eu me sinto Extremamente Comovido Nesse momento Porque eu estou Diante de pessoas Que participaram Em diferentes momentos Da minha vida E Entre elas O Ricardo E eu queria Fazer uma menção A uma pessoa Que Definitivamente Não poderia Estar Ausente Sem nenhuma Menção Aqui O Ricardo E eu Entre outras Pessoas Sepultamos O padre Josimo Tavares Em 1986 Ao lado De Pedro Casaldáliga Ao lado De Tomaio Balduino Ao lado De Dom Luciano Mendes Nós Inicialmente Já terminou Meu tempo Aqui Inicialmente Nós Sepultamos Josimo Num sepulcro Provisório Que foi O corpo Foi conduzido Por uma multidão De poceiros Lá em Tocantinópolis Depois Ele foi Conduzido Para a morada Definitiva Dele Eu queria Fazer Essa Menção Mas Disse que Do poeta Se exige Poesia E como O tempo Aqui é curto Eu trouxe Sempre me Resguardo Porque a memória Já falha E eu queria Aqui Lembrar A figura Dos irmãos Santa Cruz Aqui Entre nós O Marcelo E adora Porque esse poema Ele foi escrito Em 1975 O ano Em que O general Geiser Anunciou A abertura Lenta Gradual E segura Se vocês se lembram E esse poema É dedicado A todos os pais Mães Filhas Esposas Órfãos Que procuram Sem resposta A vida Ou a morte Dos seus E ele diz A noite Rouba O contorno Das coisas Um silêncio Povoado De perguntas Habita A casa E teus olhos Mãe As crianças Adormeceram Sem resposta Plantada No peito Uma secreta Semente De inquietude Acidente Os hospitais Não responderam A noite Abriga Muitos Perigos Os poderosos Do dia Se calam Há Contudo Muitos crimes No país Um rumor De passos Na escada A angústia Desfeita Uma vontade De rir Dos vãos Temores Das horas Perdidas De sono Mas a porta Range Como se reclamasse Mais carinho Os sapatos Na sala Não sabem O jeito Sossegado De quem retorna Tem antes Um pisar Sombrio Que marca O chão E teus olhos Insiste Cada um Cada um E revivo Cinza recomposta Nos sonhos De cada um Lavo As feridas Do tempo Recolho Entre os dedos A chuva E com ela Componho Um acalanto Humilde Ao sono Dos torturados Todos E cada um De nós É um só E todos É meu pai Meu irmão A noiva perdida É meu próprio Corpo Marcado De suplício E cada um É força Semente E não a noite Por mais treva Capaz De ceifar As flores Sentinelas Dos túmulos Provisoriamente Ignorados Muito obrigado Obrigada Pedro Tierra Realmente É Um Conforto Para a nossa alma Essas palavras Tão poéticas E tão reais E Na linha Da quebra De protocolo Nós temos Ainda Na nossa lista Aqui das falas A irmã Enriqueta E eu disse Que seria O último O Pedro Tierra Mas eu quero Garantir A palavra E convidar Então Para vir A tribuna A irmã Enriqueta Que viajou Muito Veio lá De Marajó Não poderia Deixar De falar Aqui Para nós Por favor Primeiramente Muito obrigada Por esse espaço Bom dia A todos Eu sou a irmã Enriqueta Cavalcante Eu sou amazonense Mas venho De Belém Do Pará Atuo Atuo Mais Na região Do Marajó E Escutando tudo Adorei O resgate Histórico Que o Ricardo Fez Porque eu lembro Que quando eu fui Escolhida Em 2009 Para receber O prêmio Eu tinha acabado De ser ameaçada Por defender As crianças E adolescentes Contra a exploração Sexual Na ilha do Marajó Especialmente Nos rios Nos rios Distantes Nos rios Que ninguém vai Porque eu sempre Digo que A parte Dos rincões Do nosso estado Que é uma região Extremamente Abandonada Extremamente Esquecida E eu lembro Que eu recebi Uma ligação Do Ricardo E eu estava Muito mal Naquele momento Porque Por conta De uma CPI Que foi instalada No nosso estado Do Pará Dom José Luiz Ascona Que foi A peça Fundamental Nas denúncias E por isso Resolveram Instalar Essa CPI Nós descobrimos Pessoas Extremamente Comprometidas No abuso E na exploração Sexual Das nossas Crianças Daquele estado E nós tivemos A coragem De denunciar E essa denúncia Ela trouxe Sérias Consequências De ameaças E quando eu recebi A alegação Do Ricardo Ele disse assim Olha Você foi indicada Para receber o prêmio Do movimento Humanos Direitos Você vai receber Um convite Da Dira E você responda logo Se você aceita ou não Assim mesmo E eu disse Tá bom Ricardo Eu vou Receber o prêmio E eu quero dizer Para vocês Que talvez Vocês não Tenham A dimensão Do quanto Vocês fazem O bem Essa visibilidade Que vocês Dão Para nós Que temos A coragem De enfrentar As violações Nas várias Partes Do nosso País É que nos Sustenta É que nos Sustenta Quando eu Fui escolhida Também Para participar Do quadro Como é que é Dira o nome Do Faustão Lá Arquivo Confidencial Eu disse Quando me consultaram A equipe do Faustão Eu digo Para Dira Eu vou Eu vou E fui para a beira do rio Fazer a matéria Para dizer Dira Que Além de você Ser Nossa Conterrânea De você Ser Da nossa Região Uma região Tão linda Mas com Grandes Desafios Não é Só porque Você É a linda Atriz A maravilhosa Atriz Mas é a sua Pessoa Que faz a Diferença E quando Você Quando eu recebi O prêmio E que vocês Tomaram conhecimento Da gravidade Das ameaças Que eu estava Recebendo Você Me disse Depois da Premiação Nós vamos Acompanhar O seu trabalho Eu sou Muito Grata Porque A Salete Cadê a Salete Cadê a Salete A Salete Viajou 22 horas De barco Comigo Pela ilha Do Marajó Fazendo Passeata Contra a Exploração Sexual E eu só Quero concluir Dizendo Que vocês Estiveram Também Com a Presença Da Salete Nós tivemos A oportunidade De entrar Em espaços Denominados Como Boates Mas que na Verdade Eram Verdadeiros Espaços De mulheres Que estavam Em situação De escravidão E Salete E eu Entramos Junto com Assistente Social Em nome De uma Pesquisa Quando aquelas Mulheres Falaram Do que Elas Estavam Vivendo E no final De tudo Depois De todo Esforço Para que Nós Não Fôssemos Pegas Lá Dentro Da Boate E eu No desejo Enorme De resgatar Aquelas Mulheres Elas Simplesmente Disseram Nós Não Fomos Traficadas E elas Estavam Com Todos Os Elementos Gente Eu só Quero dizer Parabéns Meu tempo Está esgotado Já Veio Duas Plaquinhas Aqui Para mim Mas Eu Quero dizer Que vocês Que Desde 2009 Que continuam No movimento Humanos Direitos Que continuam Resistentes Resilientes Fazendo Grandes Coisas Para A gente Que está Em espaços Tão Desafiadores Mas que vocês São fundamentais Continuem Firmes Parabéns Para o Mood E sigamos De mãos Dadas Porque É só Com a Nossa Força Do Bem Porque Os Parecidos Se Atraem Parecidos Se Juntam Para a Construção E eu Quero dizer Que é Nessa Força De Somarmos Juntos É que Nós Vamos Nos Fortalecendo E Acreditando Que é Somente Com a Força Do Bem Que Nós Podemos Transformar Essa Sociedade Muito Obrigada E Parabéns Para o Mood Antes de Passarmos Aqui Para o Próximo Momento Tão Esperado De Todos Nós Apesar De Passar Por Esse Momento Esperado De Forma Tão Linda Coletivamente Aqui Quero Registrar Também A Presença Do Nosso Querido Eduardo Tornag Que É Também O Nosso Poeta De Todos Os Eventos Mas Hoje O Pedro Tierra Ocupou Muito Obrigada Bom É Chegado O Momento Agora De Desculpa Ao Movimento Humanos Por Direito Eu Vou Ler A Moção Porque Tem um Quê de Engraçado Mas Vocês Vão Ver Porque Tem Um Poco De História Mas Tem Um Poco De Causos Também Padre Ricardo Tem Um Poco De Caus De Fato De Como Aconteceu A Criação Do Mood E O Reconhecimento De Fato A Esses 20 Anos Pela Existência Desse Movimento Então Eu Tenho Que Me Concentrar Bem Aqui Porque A letra É Muito Pequena É Muito Pequena É Uma Tristeza Mas É Linda Moção De Aplausos Congratulações E Louvor Aos 20 Anos Do Movimento Humanos Por Direitos Em Conformidade Com Artigo 102 Do Regimento Interno A Assembleia Legislativa Do Estado Do Rio De Janeiro Confere Moção De Aplausos Congratulações E Louvor Ao Movimento Humanos Por Direito O MUD Em Virtude Dos Seus 20 Anos De Existência Marcados Pela Luta Pelos Direitos Humanos E Pelo Combate As Mais Diversas Formas De Violação De Direitos A Entidade Foi Fundada Pelos Atores Marcos Winter E Sérgio Mamberti A partir De Um E-mail Enviado Ao Padre Ricardo Rezende Figueira Na data Do Dia 5 De Dezembro De 2002 Exatamente 20 20 Anos Hoje Neste E-mail O Ator Marcos Winter Propunha Reunir Artistas Que Se Manifestassem Em Defesa Dos Direitos Humanos Em Suas Entrevistas Eles Negociaram Com Os Jornalistas Concedendo Entrevistas Somente Se Pudessem Abordar O Tema Proposto O Movimento Humanos Direito Trata-se De Uma Entidade Que Trabalha Em Cooperação Com Outras Organizações Promove E Incentiva O Debate Público E A Reflexão Sobre O Tema Dos Direitos Fundamentais Pautada Em Quatro Eixos Prioritários A Erradicação Do Trabalho Escravo E Do Trabalho Infantil A Demarcação Das Terras Indígenas E Dos Territórios Quilombolas E Da Defesa Do Meio Ambiente O Movimento Direitos Humanos Consiste Na Reunião De Militantes Com Trajetórias Profissionais Diversas Atores Produtores Fotógrafos Professores Produtores E Trabalhadores Do Audiovisual E Outros E Tem Como Propósito Fortalecer O Espírito De Cidadania Na Sociedade Brasileira Desta Maneira Diante Do Vasto Histórico De Contribuição Do Movimento Humanos Direitos Para A Melhoria Das Condições De Toda Classe Trabalhadora Brasileira E Em Comemoração Aos Seus 20 Anos De Existência Apresento Esta Moção De Louvor E Aplausos A Ser Concedida Ao Movimento Humanos Direitos O MUDE Em Virtude De Sua Louvável E Imprescindível História E Atuação Na Sociedade Brasileira Plenário Do Edifício Lúcio Costa E Aprovado No Dia 28 De Novembro De 2023 Com Muita Honra E Com Muita Alegria Eu Entrego Esta Moção A Nossa Querida Representante Do MUDE De Irapaz A A A A A A Dira Por favor Se dirija A Tribuna Para Fazer A Sua Saudação Meu Deus Do Céu Ai Gente Estou Muito Feliz Nossa Querida Presidente Dessa Plenária E Organizadora Desse Momento Tão Importante Para A Deputada Marina Santos Marina Do MST Toda Essa Mesa Inspiradora Que Está Aqui Toda Essa Plateia Formada Por Pares Complementares Espelhos Pessoas Que Fazem Com Que A Gente Acredite Na Possibilidade De Uma Existência Mais Possível Dentro Dos Direitos Para Todos Eu Abro Essa Fala Dizendo Que Nós Do Movimento Humanos Por Direitos Atravessamos Essas Duas Décadas Porque Nós Nos Propusemos Desde O Nosso Começo A Sermos Ponte Ponte É Nosso Símbolo Vamos Dizer De Maior Porque Nós Percebemos Num Determinado Momento Da Vida Pública Eu Acho Que Nós Artistas Intelectuais Corpo Docente Pessoas Ligadas Ao Trabalho Sindicalistas Ameaçados De Morte Trabalhadores Rurais Nós Percebemos Que Nós Precisávamos Nos Unir E Dedicar A Nossa Possibilidade De Organização Em Torno De Uma Intercomunicação Que Se Fortalecesse Para Que A Nós Pudessem Ter No Terceiro Setor Uma Voz Uníssona De Combate Às Mazelas Sociais Que Nesse Brasil Gigante Cada Um Vindo De Um Espaço Diferente De Uma Região Diferente Desse País Fazia Com Que Nós Entendesse Que Num Plano Geral O Que Precisávamos Era De Movimentação Do Terceiro Setor O Terceiro Setor Eu Acho Ele Soberano E Eu Digo Que Assim Nós Somos Uma Grande Força Que Precisa Ser Organizada Em Sociedades Que Pensam De Uma Maneira Igual Para Que A gente Possa Contribuir Para A Democracia Eu Vou Pegar Como Exemplo Um Microcosmo Chamado Marajor Já Que Estou Diante De Duas Pessoas Tão Importantes Dom José Ascona A Sua Presença Aqui Muito Nos Honra Eu Gostaria Muito De Ouvir Falar Mas A gente Hoje Tem Um Dia Longo Então Já Aproveito Para Convidá-los Para Mais Tarde As 18 Horas No CCBB Quer dizer As 15h30 A gente Tem A Exibição Do Pureza Que É O Filme Que Eu Fiz Parte E As 18h Começa A Nossa Solenidade De Entrega Do Prêmio João Canuto Eu Pego Esse Exemplo Do Marajó Porque Eu Vejo Que A Nossa Trajetória Do Movimento Humanos Direitos Ela Atravessou O Brasil O Brasil É gigante E a gente Só defende Aquilo Que a gente Conhece Daquilo Que a gente Se aproxima Que os Nossos Olhos Vêm Eu Vejo Que ao Longo Desses Anos Essa Capacidade Que nós Temos Que Para A gente Não É Muito Esforço Nós Que somos Pessoas Públicas Que é Doar Um Poco Da Nossa Visibilidade A Causas Humanitárias Isso Fez Diferença Por Onde Nós Passamos Ao Longo Desses 20 Anos A gente Entendeu Que Além Desse Papel De Ponte Que Nós Tentamos Unir Pessoas Especialistas As Causas E As Demandas Das Mazelas Sociais Que o Brasil Enfrenta Deram Ótimos Resultados Aqui Vocês Já Ouviram Nessa Plenária Algumas Considerações De Algumas Pessoas Que Puderam Vivenciar Um Poco Dessa Nossa Dinâmica De Trabalho Eu Posso Dizer Assim Eu Entendo Que Os Bons Encontros Eles São A Grande Potência Para A gente Poder Desenvolver A Nossa Capacidade E O Nosso Alcance A Possibilidade De Solução E De Encaminhamento De Algumas Causas Eu Nem Vou Falar De Solução Porque Como Ricardo Falou Tem Uma Distância É Precisa A Continuidade De Um Trabalho Para Que A Luz No Fim Do Túnel Essa Visibilidade Desse Brasil Que Quando A gente Pensa No Marajor Se A gente Tentar Visualizar O Marajor No Mapa Do Brasil A gente Está No Extremo Norte Do Brasil E Desde O Lugar De Chegada Que Vamos Dizer Souri Um Dos Lugares Por Onde Você Entra No Marajor Nós Temos Comunidades Que Estão Como A Nossa Salete Acompanhando Irmã Maria Iqueta Foi Há 20 Horas De Barco De Souri No Marajor Então Lugares Onde Talvez O Estado Nunca Tenha Pisado O Terceiro Setor Pisa E Pisa Porque Temos Pessoas De Coragem A Coragem É Uma Qualidade Fundamental Para Quem É Um Ativista Dos Direitos Humanos E Onde A Encontra Coragem Diante De Tanta Violência A Encontra Coragem Na Resistência Na Resistiram Até Onde Puderam Na Resistência Daqueles Que Não Sucumbem As Violências Verbais As Violências Que Fazem Com Que Você Seja Coado Através Do Medo A Coragem Ela Existe Ela Brota Quando A Gente Acorda E Vê Que A Gente Tem Uma Causa Para Aquele Levantar Diário E Eu Acho Que Isso Proporciona A cada Vitória De uma Batalha Porque a Guerra Não Taganha Proporciona A Certeza Que Você Deu Um Passo Não Sozinho Você Deu Um Passo Acompanhado De Muita Gente Que O Seu Passo É O Passo De Muita Gente Nesse Sentido Eu Vejo Aqui Nessa Sala Quando Eu Falei Pares Pares Complementares Nós Dentro das Nossas Diferenças Nós Nos Complementamos E nos Apoiamos Para que a gente Possa Seguir em Frente Eu vejo ao longo Desses 20 anos O avanço De um discurso Onde as palavras Começaram Começaram a se Encaixar Melhor As palavras Elas Conseguiram Ser Reconhecidas Mais Facilmente Trabalho Análogo A Escravo Sentir Que Essas Palavras Começaram A Ser Mais Presentes Na Boca Das Pessoas E Esse Entendimento Foi Sendo Absorvido A gente Sente Que 20 Anos Parece Que Eles Foram Necessários Para Uma Nova Alfabetização Das Coordenadas Dos Direitos Humanos Coisa O movimento Que nasceu No final Da década De 80 Para o início Da década De 90 Eu digo Que ali Que foi Eu acho Que a semente Plantada Por algumas Das pessoas Que estão Aqui Sentadas Nessa Plenária Eu vejo Que nós Ao longo Desses Desses Anos Entendemos Que A nossa Atitude Ela deve Ser Democrática E O pensar Democrático Ele Fica Preso Numa barreira Quando as ações Não acontecem Não adianta Você ser Democrático Você tem que ter Ações Democráticas Agir É muito Importante Muito obrigada Eu vejo Que toda vez Que esses direitos São negados A gente tem Um paralelo Quando a gente Percebe Que dentro Das mazelas Sociais Que a gente Enfrenta Como Trabalho Escravo Contemporâneo A degradação Do meio ambiente A degradação Dos direitos Da criança E do adolescente E também A falta De reconhecimento Dos indígenas E dos quilombolas A gente vê Que esse é Um retrato Do Brasil Toda vez Que a gente Nega Esses direitos A gente Entende Um retrato Similar Do homem Sendo degradado Como O nosso Brasil É degradado O Brasil É um homem Degradado Um homem sadio Que está sendo Atacado E Esses Vírus Todos O destruindo O dissecando O tirando A sua energia vital E eu vejo Esse paralelo Entre esse homem Brasil Quem é esse homem Brasil? Qual é esse homem Que nos representa? Eu como Amazônida Eu aprendi Desde cedo Mesmo antes De ser atriz A importância De a gente Virar Esse olhar Do explorado Do colonizado Passivo Desde cedo Eu entendi Que não era Esse o Estado Que eu queria Representar E hoje Eu tenho Um orgulho Muito grande De ser uma fonte De informação Sobre os nossos direitos E sobre os nossos Deveres Enquanto cidadão Enquanto amazônida Enquanto mulher Enquanto parda Enquanto Um ser humano Que não vai Ficar passivo A um irmão Que é ameaçado De morte Por defender Um coletivo Um irmão Que visivelmente É economicamente Mal Mal pago Pelo seu trabalho E quem conhece O campo Sabe o quanto E o quão É importante A gente valorizar Essa mão Que maneja O campo Porque depois De tantos anos De estudo A gente percebe Que a terra É A grande Questão Social Das mazelas Que a gente Vive Tanto No Brasil Rural Quanto no Brasil Urbano E nós sabemos Que a terra Ela vai ser A grande Discussão Quer dizer Vai ser Não Ela já é Uma grande Discussão A gente Precisa Compreender Melhor A dinâmica Do trabalho Na terra Para poder Decidir Políticas Públicas E sociais Urbanas Também Nesse sentido Eu acho Que o movimento Humanos por Direitos Vem contribuindo Incansavelmente Nós não somos Muitos Ao longo De 20 anos Existe uma peneira Natural da vida Que faz com que Aqueles que resistem Nós temos Muitos amigos Sim Mas existe Um núcleo Que trabalha Incansavelmente Para que a gente Continue sendo Ponte Eu preciso Falar desse núcleo Porque ele é um núcleo Que é inspirador E que nos replica Ao longo de todo Esse processo Em primeiro lugar Os nossos mártires Aqueles que ficaram No caminho E que foram Muitas vezes Brutamente Assassinados Brutalmente Invisibilizados Calados Então Muitos deles Ficaram Pelo caminho Um deles É João Canuto É que Você pode ter um lencinho Para mim João Canuto Que dá um nome Ao nosso prêmio Que a gente Aplica Todos os anos Ao longo De 20 anos Com poucas Interrupções Entre a pandemia Mas Assim Eu queria Falar Dessas pessoas Que resistem Que Muito obrigada Que a emoção Tocou aqui Um minuto só Então Eu falei Dos nossos mártires Falei desse núcleo Que resiste Ao longo do tempo E Que faz com que A gente consiga Também Lançar luz E dar reconhecimento Àqueles Que se destacam Ao longo do ano No combate Às mazelas sociais E das Que a gente Mais se comove Em relação Ao movimento Humanos Direitos Que é essa questão Da degradação Do homem Em relação Aos seus Direitos Trabalhistas E seu reconhecimento Fundamental Como Uma Uma pessoa Que trabalha No campo E que dedica Sua vida A isso Merece Dentro do cenário Urbano Principalmente Eu queria dizer Que nós Do movimento Humanos Direitos Temos aqui Vários representantes Mas eu vou Primeiro Agradecer Imensamente A todos os colaboradores Do Humanos Direitos Humanos por Direitos Que se fazem Representados aqui Por essa casa Onde muitas vezes Nós procuramos Aqueles Que incansavelmente Rocha De Gilberto Cássia Nossa maravilhosa Bete Mendes Cristina Pereira Priscila Catone Clarice Sete Eduardo Tornarg Muito obrigada Pelo seu talento Por toda a sua doação Salete Querida Muito obrigada Por ter sido A base do Mood Durante tantos anos E agora Uma trabalhadora rural Eu acho que a gente Aqui Eu quis citar Esses presentes Para dizer Que nós Continuamos fortes Dentro desse propósito Que é lançar luz Sobre os direitos humanos Eu quero dizer A vocês Que são muitos Os exemplos Que nós temos Ao longo desses 20 anos Mas assim Eu destacaria O último Acontecimento Dessa semana Que foi o resgate De trabalhadores Adictos De uma comunidade Terapêutica Liderada por um pastor Da igreja Evangélica Do Rio de Janeiro Que eles eram Tratados como Escravos de ganho Eram explorados E não recebiam Absolutamente nada Por seu trabalho E nem tratamento Terapêutico Para dependência Química Então Esses casos Têm sido recorrentes Com alguns outros Exemplos Que foram dados aqui E para concluir Eu queria dizer Que a arte Sempre foi Uma das melhores Armas E uma das mais Potentes E mais eficazes No combate Às mazelas Humanas Eu como atriz Fico muito honrada De ao longo Desses anos Emprestar E emprestar Um pouco Da nossa Labuta Para as causas Humanitárias Isso acontece Nas artes plásticas Na fotografia Na música Mas o poder Hoje Imagético De um trabalho Como um filme Que dá Em poucos minutos Em poucas horas Uma consciência Das causas Que muitas vezes São Ignoradas No sentido De não ter conhecimento Sobre aquilo É o que a gente O que a gente Mais fica feliz Então Eu convido Todos vocês Para terem Esse mergulho Também Dentro desse Audiovisual Dos direitos humanos Eu tenho a honra De ter feito parte Para dar Um exemplo Alguns exemplos Esse homem vai morrer Um filme Sobre a volta Do padre Ricardo Rezende A Rio Maria Depois de ter sido Ameaçado de morte Alguns filmes Onde eu pude Narrar Do nosso querido Silvio Tendler Esse papa Dos direitos humanos Também Eu tive a honra De fazer parte De um filme Chamado Pureza Que a gente vai ter a oportunidade De assistir Às 15h30 No CCBB Onde vocês estão Todos convidados Também Além de todos Os filmes De Tetê Moraes Maravilhosa Que está aqui presente E também agora Aproveitando Já lançando O nosso próximo projeto Que é Manas Um filme Onde teve A consultoria Da irmã Maria Enriqueta Sobre as meninas Ribeirinhas Que são exploradas Sexualmente No Brasil Então eu quero dizer Para vocês Que Essa emoção É de felicidade De Congraçamento Desculpem eu ter me estendido Um pouco Mas são 20 anos Não são 20 dias Eu convido Eu convido a todos vocês Para que a gente Possa se reencontrar No Centro Cultural Banco do Brasil Às 15h30 Para o Sessão de Pureza E em seguida Às 18h Para a nossa celebração De comemoração Dos 20 anos Do Movimento Humanos por Direitos Muito obrigada Viva o Movimento Humanos por Direitos Viva Muito obrigada Dira Querida Bom gente Quero agradecer muito A presença De todos Quero agradecer muito Por essa manhã Louvável Por essa manhã Deliciosa Que nós passamos juntos E reiterar O nosso respeito E admiração Ao Movimento Humanos por Direitos Também Não posso deixar De agradecer Aos servidores Da casa Da Alerje Aos trabalhadores Todos Que estiveram aqui Conosco Da TV Alerje De todo mundo Que esteve aqui Até agora Conosco Também agradecer A minha equipe Que também Trabalhou junto Com a organização Do Movimento Humanos por Direitos Para a realização Desse evento Maravilhoso E que aconteceu Tudo de forma Tão linda Então Tenham muito Bom dia E espero Que a gente Se encontre Às 15h E às 18h No CBB 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 Para continuidade Para continuidade Das atividades Comemorativas Dos 20 anos Do Movimento Humanos por Direitos Muito obrigada A todos e todas Nos vemos Obrigada Agradecimentos Legenda Adriana Zanotto